Música Quer cantar de novo, é? Dona Fia, Dona Fia Dona Fia, cadê? Hoje tem pagode de vitórias? Hã? Será que tem aquele pagode da vitória hoje? Meu irmão, eu vou dizer uma coisinha a vocês A turma tá indo pra Natal de uma forma Extraordinária Parabéns ao pessoal que está indo Mostra a foto, produção Bota a foto Bota a foto aí, produção Bota aí pra gente ver Ônibus e mais ônibus, caravanas e mais caravanas O Globo Esporte ontem fez uma matéria Que foram disponibilizados Mil e quinhentos ingressos pra torcida do esporte No setor visitante A torcida do esporte já tinha comprado mais de mil Então, oitenta e poucos por cento de venda O esporte já praticamente esgotou Informação do Globo Esporte que tá lá em Natal Falta aproximadamente mais trezentos Trezentos e poucos ingressos Que foi ontem à noite, faltavam Essa hora, hoje Pertinho da hora do jogo Assim a gente diz porque a gente tá longe da cidade Mas muita gente tá se transferindo pra lá Comprando Lembrando que quem for A venda é antes Tá certo? Nunca Se vende lá Jogos do ABC Vendas pra visitante No dia do jogo Na hora do jogo Então você compra aí pra ver Mais o que tá indigente O que vai ser linda a festa E outra, viu? A torcida do esporte ia ficar em um setor Que é destinado pro visitante Lutou tanto Vai ter imagina até aqui do próprio ABC Que recolocaram o esporte Pra trás de uma das barras Em um dos setores Não sei qual é a barra Mas eu acho que é a barra Na televisão a gente assiste assim, né? A barra daqui Atrás Pro torcedor do esporte ficar Pro torcedor do esporte Gritar, cantar, torcer e vibrar Hoje é aquele jogo que Se trata como obrigação Porque tem aquele negócio Se não ganhar do ABC Vai ganhar de quem? É isso mesmo que a gente tem que colocar Hoje, apesar de ser um jogo difícil É Marca a reestreia de Diego Souza Como novo jogador do esporte clube do Recife Depois de um... Um mês não, irmão É, um mês e alguns dias aí Já, quinze, dezesseis dias já Chegou dia vinte e dois de julho Aqui na capital pernambucana Acertou com o esporte Foi apresentado E obviamente Ah Foi apresentado E obviamente falou Ó Quando eu tiver pronto pra jogar Com certeza eu vou ajudar Porque eu sei e confio no meu trabalho E hoje Sem dúvidas nenhum É aquele jogo que a torcida vai estar presente O esporte Tende a se sentir em casa Porque o torcedor rubro-negro Tem E acredito, né? Eu, né? Vendo e conhecendo A minha turma e meu povo Que, obviamente A torcedora do esporte Vai fazer uma zoadaça lá O frasqueirão vai ficar pequeno É um campo estreitinho Né? Um campo bem estreitinho Mas ao mesmo tempo Bom de jogar Bem, bem massa de jogar mesmo Pro torcedor do esporte Que vai Vamos embora torcendo Sobre o time E agora a gente entra Agora no nosso pré-jogo oficial Rafael Thierry Rosales E Diego Souza Três viajaram Com o restante do elenco Voltam Sabino Alice Cassiano Ronaldo Henrique, né? Voltam esses jogadores Que estavam suspensos Por cartão E aí o que é bom Destacar pra vocês O Rafael Thierry viajou Mas muita gente Tá gravando Que ele será titular A notícia não é essa A notícia é Que Rafael Thierry viajou Mas ele vai ser observado Até a hora do jogo Tá? Porque não se teve Uma confirmação De ida do atleta Tá certo? Pro jogo Não teve uma confirmação Da ida do capitão Pro jogo Então ele vai ficar observado Está sendo observado Durante todo o dia de hoje Vai ser observado No aquecimento Pra ver se vai ter Realmente condições E aí fica a par Do Enderson Moreira Escolher Se ele tiver com condições E escalá-lo Como titular Tá bom? Então isso é bem legal Pra gente delatar aqui Muita gente tá colocando Ah, vai ter titular Não, não vai ser Mesma coisa Roberto Rosales Que se colocou À disposição Do técnico Enderson Moreira Por quê? Porque o Rosales Foi pra dois jogos De eliminatórios Ele só jogou o primeiro Esse de quarta-feira Que passou Não, acho que foi segunda, né? O segundo Não, acho que foi na terça Não sei Só foi nessa semana Ele não jogou O segundo jogo Com a seleção venezuelana Ele não foi nem relacionado Então não cansou Tá? Tá em plenas condições E tá em ritmo de jogo também Porque uma semana Um jogo que tirou ele De ritmo de jogo Até melhor que descansou Um pouco mais E jogando Obviamente na sua ala Tá certo? No seu lado Certo? Direito Do outro lado Felipinho hoje será titular Então vendo por aí A dupla de volantes Hoje É uma dúvida Porque Ronaldo Estava suspenso A dupla de volantes Jogando muito bem Conta Criciúme Independente do resultado Mas foi um meu campo Muito bom Muito versátil De marcação De passe De chegada O Fabinho fez gol O Felipe armou o time Construiu muitas jogadas Acho que vocês assistiram isso, né? Felipe vem sendo um bom reforço Pro esporte sim Dentro de campo Vai ajudar muito ainda Nesses últimos dez jogos Contando com o de hoje É... A gente não sabe Se o Ronaldo Henrique volta Possivelmente ele possa voltar Pode voltar Mas eu não voltaria Deixava ali Fabinho e Felipe Se bem que a minha dupla Seria Felipe e Fábio e Matheus Mas o Fabinho fez gol Voltou bem Então é ele Porque eu vejo muito Pela idade do Fabinho também Apesar de correr muito tempo Muito tempo Mas o esporte tem um ano É... Posterior a vir Né? Em 2024 O Fabinho não deve ficar no esporte Então o time hoje Deve ser Denis Eduardo Ou Rosales A gente não sabe de confirmação Quem é que vai pro jogo Rafael Thierry Ou Alisson Cassiano Vamos ficar nessa dúvida É lá pela direita E a... E a Zaguinha ali Que tem uma duvidazinha Do Enderson Moreira Sabino e Felipinho Aí a gente tem Fabinho e Felipe Jorginho Labandeira Deve ir Labandeira Né? Eu iria com o Fabrício Daniel Falta muita oportunidade pro cara Do outro lado João Peglo E na frente Wagner Love E aí obviamente Na... No banco de reserva Já esteve no jogo Contra o... O Criciúma E vai estar novamente Né? 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 Novo reforço do esporte Clube do Recife Que já é reforço do Ceará É uma coisa maravilhosa Que o esporte fez Mas tudo bem Hoje é um clima A gente tem que botar um clima bom Né? Só se estressar Se o esporte realmente Não vencer o jogo de hoje Porque vou dizer uma coisa Tem que vencer Tem que vencer Então esse é o time Do esporte clube do Recife Pra partida Ante o ABC Partida que marca a estreia De Diego Souza O esporte teoricamente Vai completo Né? O esporte teoricamente Vai todo mundo recuperado Fora ninguém no DM O trabalho do DM Esse ano Vem sendo bom Porque não vem tantas lesões Assim demoradas E o esporte Graças a Deus Vai com o time hoje Que tem à disposição Vai com tudo Que tem à disposição É óbvio que a situação Do Thierry Exige um pouco mais de calma Né? O Anderson Moreira Vai ver Vai analisar com a comissão técnica Com o departamento médico do esporte Na hora do jogo Mas acredito que ele será titular Assim ao lado do Sabino E juntos O esporte pode fazer Assim uma partida muito boa Agora eu estou impressionado Com a torcida do esporte O que vai ter de gente Pelo amor de Deus A torcida do esporte é única Então todo mundo assim Todo mundo colocando no Twitter Né? Não que eu estou indo com ofício Porque se o Vagner Love não deixar Estão tirando onda Vagner Love Assim Pegou mal Eu contigo Ele deu brecha Ele deu espaço Pra uma má interpretação Isso é nítido Tá? E os torcedores comuns Os torcedores que levam pra eles E assim Eu não vou falar nada Porque o torcedor é torcedor Eu não mexo na onda de torcedor Torço como quiser Eu penso assim Mas Mas Porém Todavia Entretanto O esporte clube do Recife Tende a receber O maior público Fora de casa Do ano Nessa série B Eu acredito que é o maior público Do ano Sim Nessa série B Fora de casa Por ser perto Por ser nordeste Por ser praia Muita gente viaja agora Já de tarde Chega lá Três horinhas de viagem Saí agora de Dois horas da tarde Cinco horas tá lá Jogo nove e meia Vai na praia Toma um negocinho Vai ali na Sevinha Toma um negocinho É bom demais É bom demais Vocês sabem E todo mundo sabe que é bom Pois é Então Hoje é um jogo Vou dizer mais uma vez Hoje é o jogo De vitória Hoje é o jogo de vitória Hoje o esporte pode Terminar A rodada Ou melhor Terminar a noite E dormir Até domingo Que o vitória joga Mas hoje o esporte pode Retomar a liderança O que seria demais Porque o esporte Voltaria pra Recife Um clima menos ruim Bom Dependendo de como for o jogo E no jogo contra o Londrina Irmão Pode esperar Mais de vinte e quatro mil pessoas Mais de vinte e cinco mil pessoas Porque A torcida chegou A torcida está chegando Eu não concordo com quem diz A torcida Não A torcida esse ano Vem chegando junto sim A torcida do esporte Você Vem lotando a Ilha do Retiro Vem apoiando o esporte Só critica realmente Quando não dá mais No fim do jogo Apoiou imensamente Constantivamente Contra o Criciúma E hoje é um jogo pra apoiar E é por isso que vão Façam E hoje o Frasqueirão Vai ser a Ilha do Retiro Pro torcedor E pros jogadores do esporte Tomara que essa energia entre E tomara que a vitória venha E tomara que os três pontos venham A gente precisa É a tabela É a classificação É o que a gente quer no campeonato Hoje vale muita coisa Apesar de ser o aniversário Que esse ano Tá brigando pra não cair Na lanterna da competição Mas o esporte Mas o esporte que é esporte O esporte que se preze Tem que entrar querendo Tem que entrar buscando E se possível E se possível Vencendo bem Mas é um jogo muito difícil Eu creio e concordo Mas hoje o esporte clube do Recife Tem mais condições Do que o próprio mandante De fazer um bom jogo E sair com a vitória É obrigação Se não venceu a ABC Vai vencer quem? Né? A campanha e a sequência Vem sendo boa E ótima, né? A sequência agora Vai aí Londrina Vai aí Ponte Dá pra vencer esporte Primeiro passo Tem que ser dado hoje Tamo junto A gente volta daqui a pouquinho Com mais e mais vídeos Aqui o canal da gente Sabe disso